Dia 28, sabedoria do dia. Posso, conquisto e mereço. Ah, nós merecemos mesmo, né? Dia desfavorável para todos os signos. Plutão e Vênus em Capricórnio intensificam a vida afetiva. As emoções estarão no ar e a flor da pele. Aproveite e faça um escaldapé de violeta para transmutar seu ciúme. A numerologia, a vibração, hoje a sete, que traz novos caminhos, ideias, abertura e esperança. A cor é branca. O aroma eucalipto. O anjo do dia é o 23, que é o Melael. Significado, Deus que nos livra do mal. Horário, das 7h20 a 7h40. Salmo 120, cristal turquesa. Banho indicado, calêndula. Santo do dia, São Tomás de Aquino. Curiosidade. Celebração à deusa Pele Novaí, a deusa dos vulcões e do fogo sagrado. Número da sorte, 7. Harmonize sua casa com enfeites de erva fresca para atrair saúde. Ai, gente, pega um galho de alecrim, sabe? Coloca na água e põe na porta da tua casa. Decreto. Eu sou tudo o que mereço. Merecer, merecer, merecer.